Não é novidade que eu tenho me julgado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descomprovisado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado Eu gosto de dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado Que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado E todo mundo sabe que eu tenho me julgado Mesmo com falta nem que eu já pego o bar inteiro Tem muita mina gata que minha boi me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho me julgado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era desculpa